Hoje você vai conhecer uma plataforma de gestão de hospedagem cloud que tem todos os recursos necessários para você instalar e gerenciar suas aplicações e o mais legal é que você tem recursos para trabalhar com as principais plataformas cloud do mercado e então continua aqui comigo para você conferir essa super dica e fala até que hoje é dia da gente conhecer a cloudways by digital ocean que é uma plataforma para você fazer a gestão da sua hospedagem cloud vocês vão ver hoje um overview da plataforma e nos próximos vídeos eu quero apresentar como você instala e gerencia todas as suas aplicações mas antes da gente ir para o conteúdo eu quero pedir para você não esquecer de curtir e compartilhar esse vídeo e se você acabou de conhecer o tec zoom não esqueça também de assinar o canal e clicar no Sininho pois é dessa forma que você me ajuda a continuar trazendo cada vez mais conteúdos aqui para o tec zoom então agora vamos ali para a tela para vocês verem a cloudways entender o que é essa plataforma essa gestão de hospedagem cloud para você levar as suas aplicações para um nível ainda mais profissional e esse aqui é o site oficial da cloudways é aqui que você você consegue entender como a plataforma funciona a ideia é que você tenha num só local uma ferramenta ou todas as ferramentas necessárias para você fazer a gestão das suas aplicações nas clouds ou na cloud que você utiliza então se você trabalha com a da AWS da Amazon você consegue fazer a gestão se você trabalha com aplicações na digital ocean você também consegue fazer a gestão por aqui e se você gosta do Google você também tem como fazer a gestão das suas aplicações na cloud do Google direto da cloudways o bacana é que você encontra todas as ferramentas necessárias para fazer a conexão lá com o seu servidor cloud e depois fazer fazer a instalação de qualquer aplicação principalmente se você trabalha com PHP outra coisa que é legal é que você também vai encontrar recursos para que você possa instalar aplicações em outras linguagens dentro destas clouds que você tem que você adquiriu então imagine que a cloudway é uma plataforma de gestão de hospedagem e também cloud é um painel de controle onde você tem tudo que precisa para gerenciar de forma rápida simples e prática todas as suas aplicações na nuvem outra coisa que é legal é que aqui no site oficial você entende como a cloudways funciona entende também onde ela tem conexão então você pode usar como eu falei a digital ocean pode usar a Amazon e também o Google e fora isso você tem ali é instaladores rápidos do WordPress do Laravel magento ou commerce e também do PHP puro além de outras linguagens que você pode instalar facilmente através do painel depois que você cria sua conta você tem acesso ao painel a dashboard da cloudways é aqui onde você vai começar a trabalhar com todas as suas plataformas de hospedagem cloud então como eu falei você pode ter aplicações instaladas na digital ocean na AWS da Amazon e também na nuvem do Google o legal é que logo de cara você já tem aqui como fazer a instalação olha só de aplicações PHP conhecidas então você pode instalar o WordPress você pode instalar a versão multi-site do WordPress ou então você pode instalar uma versão limpa otimizada do WordPress você também já pode instalar o WP com o e-commerce prontinho funcionando rodando só esperando a configuração que você precisa fazer você pode instalar ali o PHP PHP ou então já instalar uma aplicação PHP customizada então você seleciona ela dá um nome aqui para a sua aplicação o nome para o servidor para o projeto depois escolhe onde você tem a conta e faz a instalação então vamos fazer o seguinte aqui vamos dizer que eu vou instalar uma aplicação de certificação então eu vou dar um nome para ela vou por certificação e no projeto certificação também então olha só que legal eu escolho onde eu vou hospedar onde eu tenho uma conta cloud já instalada já comprada já configurada e a partir dali eu escolho como eu quero usar lá dentro daquela nuvem aqui dentro olha só eu escolho o tipo de aplicativo então vai ser uma aplicação que eu estou desenvolvendo em PHP escolho o tamanho do servidor olha só que legal e ele já me recomenda qual é o básico ali ou mínimo para que uma aplicação PHP rode sem nenhuma dor de cabeça então isso é legal e outra coisa que é bacana é que você pode escalar isso conforme a sua aplicação cresce você vai aumentando os recursos tudo aqui dentro e o legal disso tudo é que você não precisa mais acessar a plataforma cloud você faz tudo pelo cloudways isso que faz você ganhar bastante tempo e faz você também aí escalar a aplicação de um jeito muito muito mais rápido aqui outras coisas que você pode definir é a localização ali do servidor lógico que essa localização depende de qual serviço cloud você está usando então se é digital ocean você tem aí Nova York Frankfurt Londres São Francisco tem um monte de locais se é AWS você já tem ó outros locais que você pode hospedar e aí olha só AWS tá aí no mundo inteiro né inclusive em São Paulo então se você está no Brasil é legal ó pegar uma um servidor que esteja aqui no país porque o acesso vai ser muito mais rápido e o Google a mesma coisa tem outras localidades outros países outras cidades que que você pode hospedar inclusive os é o da América do Sul que é em São Paulo então dependendo aqui da plataforma dependendo do serviço cloud que você tem as opções aqui embaixo modificam elas mudam a digital o chão é legal porque ela é bem tranquila ela é bem simples na verdade né então você só define aqui o tamanho do seu servidor ali que você vai usar onde você quer o servidor e aqui ó ele já fala quanto você vai gastar por mês a AWS já tem um monte de outros recursos quem trabalha com a Amazon sabe disso então aqui você tem que tomar muito cuidado porque senão lá no final do mês vai chegar uma fatura gigante para você então toma bastante cuidado quando trabalha com a Amazon e aqui você define até o tamanho do banco de dados é a parte o tamanho da aplicações arquivos da aplicação então tem um monte de outras coisas que você define inclusive a banda no Google você também tem tudo isso só que o valor é um pouquinho mais em conta então é aí que você vê qual é a plataforma que faz mais sentido para você depois que você configura tudo você ainda tem aqui alguns algumas outras opções dentro do painel dentro da dashboard então você tem uma lista de todos os aplicativos de todas as aplicações que você está trabalhando você tem uma relação também de todos os servidores que você tem então olha só você tem até servidores e aqui você escolhe como eu falei né vamos instalar o magento daí você coloca aqui o magento define o nome da sua aplicação deixa eu só por nome simples aqui só para gente ficar mais rápido então loja 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 lógico que aí você vai por um nome que faça sentido né então aqui ó eu vou escolher a digital ocean aí eu vou escolher o meu servidor de São Francisco e aí eu falo para ele lançar esse servidor aí ele vai lá na digital ocean vai começar a fazer toda a criação para mim vai colocar ali todas a os arquivos que uma gente precisa para rodar e assim por diante e depois disso você vai ter aqui ó na lista todos os projetos nesse caso está fazendo a instalação ainda todos os servidores que você tem outra coisa que é legal é que você pode trabalhar com times então você pode ter mais de uma pessoa aí dentro dentro da Cloudways da sua conta você tem aqui alguns recursos extras que você pode habilitar ou desabilitar então você pode usar o Cloudflare é só você habilitar ele lá na sua aplicação pode usar o modo easy do dns pode usar o elasticmail olha que legal além de outros serviços que você tem aqui disponível aí você tem a outra parte de projetos então nesse caso é a loja e aqui você pode alterar pode excluir pode fazer o que você quiser com esse projeto e aqui nas aplicações você vai ver tudo sendo é tudo que você está rodando você consegue ver aqui nos servidores e nas aplicações nesse caso a gente está instalando o Magento leva aí alguns minutos ele pediu sete minutos já tá em cinco então é super rápido e depois você vai ter um painel aqui para administrar a sua aplicação o nosso Magento a nossa aplicação já está instalada e a partir daqui eu consigo gerenciar ele aqui dentro do próprio Cloudways aqui dentro da plataforma de gestão aí você tem as credenciais para você poder acessar a sua aplicação você tem o monitoramento então você consegue monitorar você tem também como gerenciar os serviços tem como definir aqui olha só é a quantidade de memória espaço que você tem dentro da sua aplicação dentro da sua cloud e aí aquele negócio que eu falei você pode escalar facilmente a sua aplicação tudo aqui dentro tem também as ferramentas de segurança e fora isso você ainda tem como gerenciar a sua aplicação através de um painel super limpo super completo aqui nesse caso nós instalamos o Magento então ele gera que uma URL padrão então ali cloudwaysapps.com e o nome da aplicação mas você tem como definir um domínio você tem como registrar um domínio e usar ele aqui aqui dentro fora isso você tem certificados SSL que você pode instalar aqui é direto no painel você tem como trabalhar com o kit e tem também como gerenciar toda a sua aplicação através do painel da Cloudway tudo isso de um jeito bem tranquilo e bem fácil então a Cloudways é uma plataforma um gerenciador de de hospedagem Cloud que você pode usar para facilitar a sua vida de um jeito bem tranquilo e bem rápido eu vou deixar o link para você criar a sua conta aí embaixo na descrição e caso você tenha qualquer dúvida é só deixar nos comentários muito bom em tecker agora é só você criar a sua conta através do link que eu deixei aí embaixo na descrição e se tiver qualquer dúvida deixe nos comentários e se você tiver alguma sugestão para o próximo vídeo comenta também porque daí eu posso fazer um conteúdo que será ainda mais completo para todo mundo então comenta bastante curte o vídeo compartilha porque assim eu vou saber que esse conteúdo é relevante e merece continuação eu espero que você tenha gostado do vídeo não esqueça de curtir e compartilhar ali é claro de assinar o canal e clicar no Sininho e a gente se vê no próximo texte Valeu E aí 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 E aí